Proposta de emenda à Constituição cria um imposto único sobre o consumo de bens e serviços no Brasil. Prefeito Isaías Santana recebe prêmio por incentivar pequenos negócios no município. Câmara Municipal aprovou o projeto que proíbe o uso e a comercialização da chamada linha chilena na cidade. Doações feitas via imposto de renda ajudam a manter instituições em Jacarei. Entre os nossos convidados de hoje receberemos o jornalista Márcio Martinelli e Lucimar Oliveira, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Notícias, informação e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacarei. Olá, seja bem-vindo. Hoje é quinta-feira, dia 30 de maio e começa agora mais uma edição do Bom Dia Jacarei. E hoje quem está conosco é a jornalista Tamiris Vick. Bom dia, Leilane. É um prazer te fazer companhia. É um prazer estar com vocês aí de casa também. E já para começar bem o dia, vamos ver o que foi destaque na mídia regional e também no cenário federal, no Giro de Notícias. A primeira notícia do Diário de Jacarei. FATEC homenageia ambientalista com nome na unidade de Jacarei. O professor Francisco Moura, que faleceu em 2007, aos 82 anos, vai ganhar mais uma homenagem aqui na cidade. A FATEC, ligada ao Centro Estadual Paula Souza, passará a se chamar FATEC Professor Francisco Moura. A cerimônia vai acontecer amanhã, às nove horas... amanhã não, no sábado, às nove e meia da manhã, na sede do bairro Avariei. A ideia foi da secretária de Educação, Maria Cirino, e se consolidou oficialmente com o projeto de lei do deputado estadual, Hélio Nishimoto, do PSDB. A proposta foi enviada em 28 de 12 de 2018. Lembrando, então, que o evento acontecerá no próximo sábado, às nove e meia da manhã. Próxima notícia. Destaque do jornal O Vale. TJ suspende decisão de embargo ao antigo prédio da OCA. E a gente já vem comentando muito sobre esse assunto aqui no jornal, né, Leilani? E o Tribunal de Justiça suspendeu a liminar que embargava a área da OCA. O despacho aguarda novo julgamento da 13ª Câmara de Direito Público. A área do prédio, no Jardim Primavera, estava sob embargo desde 30 de abril, quando a Justiça acatou o pedido do Ministério Público. A promotoria pedia pela avaliação do local como possível alvo de tombamento. Há dez dias, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural informou não haver interesse na área. Bom, finalmente, então, essa história se desenrolando. Próxima notícia. Da agência Senado. A comissão vota isenção do imposto de renda para aposentados com doenças graves. Os portadores de diabetes mellitus podem conquistar a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma. O benefício consta no projeto, que pode ser votado ainda hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. De autoria do senador Álvaro Dias, a proposta trata de isenção em caráter social. A justificativa destaca que as dificuldades encontradas pelos diabéticos para receber atendimento adequado no sim, reduzem o tempo de vida. Então, aí, mais uma proposta que fala sobre qualidade de vida e, então, ajudar pessoas que têm doenças graves. Próxima notícia. Da Câmara dos Deputados. A bancada feminina promove debate sobre ressocialização de agressor em casos de violência doméstica. E esse debate acontece hoje. A bancada feminina da Câmara promove debate sobre o papel da ressocialização do agressor no combate à violência contra a mulher. Foram convidados juízes, promotores e outros especialistas. A reunião começa daqui a pouco, às 10 horas da manhã, e você pode acompanhar por meio do site da Câmara Federal. Vamos para a nossa última notícia. A Agência Brasil, petróleo e dólar, aliviam pressão sobre as contas públicas. Um dos principais fatores, pressionando a inflação nos últimos meses, ajuda, então, a aliviar as contas públicas. A alta do petróleo no mercado internacional e a valorização do dólar inflaram receitas do governo em meio à queda da arrecadação. Em abril, essa arrecadação cresceu cerca de 1,28% acima da inflação na comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse crescimento foi sustentado pelas receitas não administradas pelo Fisco, que renderam em torno de R$ 11 bilhões no mês passado. Essas foram as notícias, então, do nosso cenário federal. E nesse primeiro bloco, quem está com a gente é o jornalista Márcio Martinelli, que vai comentar sobre os projetos discutidos e votados na sessão ordinária de ontem. Bom dia, Márcio. Bom dia, Leilane. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que assistem o Bom Dia Jacarete. Uma sessão com um pouquinho mais de projetos, né? Entrou um projeto aí de última hora, seis projetos ao todo. Ao todo, o primeiro foi simples, que foi votação de nome de rua, aprovado. Exatamente, Leilane. Projeto bastante objetivo, de autoria do vereador Rodrigo Solomão, que denomina a atual Rua 8, lá no bairro Jardim Leblon. Você confere aí, por Rua Cíntia do Amaral Campos Silva. A família esteve presente. Projeto aprovado por aclamação, Leilane. Então, assim que a sanção do prefeito acontecer, a Rua 8, que ainda é 8, passará a se chamar Rua Cíntia. Agora, o próximo projeto a gente falou, já tinha comentado na terça-feira aqui, que era a instituição de mais um mês, né? Mais uma cor para o mês, que é o Abril Grenat, que fala sobre a questão do câncer bucal. Exatamente. É um projeto que trata de duas situações. O projeto fala a respeito, você confere aí, instituiu o Abril Grenat e também instituiu o Dia de Prevenção e Combate ao Câncer Bucal. Em relação ao Abril Grenat, Grenat pela cor da odontologia, Abril pela questão do Tiradentes, patrono da odontologia, e o vereador decidiu, juntamente com o... Lembrando que são autores de três vereadores, né? Luiz Flávio, doutora Márcia e vereador Rodrigo Solomão. Eles optaram por fazer, no final deste mês, essa questão da conscientização de cursos, palestras, seminários e tudo mais. Então, fica a cargo não só da prefeitura, como também de outras instituições, ONGs, universidades, sociedade civil, enfim. Uma gama de instituições que poderá realizar diversas palestras, entre outras questões, para promover essa questão da higienização bucal. E também tem a parte da prevenção ao câncer, que ficou instituído como dia 25 de outubro, né? Que seria a data do dentista, do cirurgião dentista. Então, já é uma questão um pouco mais à parte, porque trata especificamente da questão do câncer. Paralelo a isso, já é bom a gente até adiantar, né? Que na Tribuna Livre, nós tivemos o cirurgião dentista, doutor Luiz Felipe Silva Carvalho, que esteve na Tribuna Livre, falando por 15 minutos, a respeito um pouco dessa questão da prevenção ao câncer bucal. Ele que pretende dar o start em relação a esses programas, a essas palestras. Então, provavelmente no ano que vem, teremos ele, juntamente com a sociedade civil, com o executivo e tudo mais, fazendo um pouco de movimentação em relação a esse tema. A partir do ano que vem, então, já começam essas atividades no mês de abril. Exatamente. Inclusive, o terceiro projeto também fala sobre o diploma cirurgião dentista, não é? Que também será uma homenagem? Exatamente, eles já aproveitaram, né? Já aproveitaram toda essa questão que está sendo discutida em relação à higienização bucal e fizeram esta forma de homenagem. Lembrando que esse projeto é um pouco diferente dos outros diplomas, digamos assim, dos selos, diplomas, certificados e tudo mais, porque ele estabelece que a sessão solene seja durante a sessão ordinária, justamente para evitar essa questão da economia, essa crítica da população em relação ao número de sessões solenes que a Câmara possui. Então, os vereadores tiveram a sensibilidade de fazer essa mudança e irá acontecer no final do mês de outubro, salvo engano, desculpa se eu errei em relação à data, mas, salvo engano, seria durante o mês de outubro. É isso? Não sei. É, a gente não tem essa informação, mas depois do intervalo a gente traz a informação. É isso mesmo. A data mais próxima em relação ao 25 de outubro. Então, a sessão ordinária que cair mais próxima a essa data será realizada esse diploma e quem escolherá esse profissional que será diplomado, que será homenageado, será a própria PCD, que é a Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas. Mas uma coisa diferente, né? Porque, por exemplo, no destaque profissional de saúde do ano, quem escolhe são os vereadores. Cada vereador indica, então, o profissional de saúde. E, dessa vez, vai ser o órgão responsável mesmo pela profissão. É o que faz mais sentido, até, né? Porque, geralmente, os vereadores conhecem o seu dentista durante anos. Então, cada um vai querer indicar o seu e causaria algum tipo de problema. Então, é mais aconselhável que uma associação, né? Que uma entidade ligada a esse setor, assim como acontece em outras sessões solenes, faça essa devida indicação. Legal. E, Márcio, confirmando, então, a informação, o diploma Cirurgião Dentista, destaque do ano, está prevista para acontecer próximo à data de 25 de outubro. É isso mesmo. E, então, acontecerá dentro de sessão ordinária. Perfeito. Melhor ainda. Legal. E a gente tem notícia agora. Juntar num só imposto cinco tributos sobre o consumo de bens e serviços, que hoje são cobrados pelo governo federal, estados e municípios. Essa é a proposta de reforma tributária que a Comissão de Constituição e Justiça está analisando. A CCJ realizou audiência pública sobre a proposta de emenda à Constituição que cria um imposto único sobre o consumo de bens e serviços. A Comissão de Constituição e Justiça realizou audiência pública sobre proposta de emenda à Constituição que cria um imposto único sobre o consumo de bens e de serviços. A PEC da reforma tributária foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi, do PMDB de São Paulo, e já recebeu para ser favorável do relator, o deputado João Roma. A proposta prevê a criação do Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS, juntando todos os tributos atualmente cobrados, que têm a mesma característica, o IPI, o PIS e a COFINS do governo federal, o ICMS dos governos estaduais e o ISS das prefeituras. A transição seria feita pouco a pouco, aumentando a alíquota do IBS e diminuindo a alíquota desses cinco impostos, que deixariam de existir em 10 anos. E também, pouco a pouco, no prazo de 50 anos, o IBS deixaria de ser cobrado no local de origem, ou seja, de produção, e passaria a ser pago totalmente no local de destino, ou seja, da venda do bem ou serviço. A arrecadação do novo imposto iria para um caixa separado do Tesouro Nacional, e o governo federal, os estados e os municípios teriam acesso automático aos recursos a que têm direito. O economista Bernardo App, do Centro de Cidadania Fiscal, que elaborou a proposta de reforma tributária, acredita que essa mudança aumentaria em 10% o PIB potencial, ou seja, a capacidade de crescimento do país ao longo de 10 anos. O sistema tributário atual onera investimentos e exportações, o que não vai acontecer no novo modelo, e ao reduzir o custo do investimento, você aumenta o nível de investimento e isso aumenta, leva a um crescimento maior do país. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Felipe Francisquine, diz que o governo federal ainda não apresentou sua proposta de reforma tributária por estar concentrado na questão da Previdência. Mas logo que apresentar, ela será apreciada na CCJ e irá para uma comissão especial, que vai analisar em conjunto as várias propostas existentes de reforma tributária. Não pode segurar um projeto tão importante como a tributária apenas porque o governo não mandou a sua proposta. Eu acredito que do ponto de vista da técnica legislativa, a gente começa o debate na comissão especial e o governo apresenta a sua proposta para que possamos alterar e fazer um consenso, tanto do Congresso quanto do governo. A gente tem vivido uma época de reformas, reforma na Previdência, reforma nos impostos. De alguma forma, essa junção dos impostos para chegarem aqui diretamente, então, cobrar de uma única cota, poderia auxiliar, então, a ajudar na economia do Brasil? Creio que sim. Se nós fôssemos deixar de lado essa questão do conceito, o que é imposto, o que é tributo, essa questão mais contábil, nós temos em torno de 63 impostos que nós pagamos. 63 é, de fato, um número bastante grande. Se você for empresário, se você importar e exportar, esse número é só para 91. Então, é um número muito alto de impostos que nós pagamos, inclusive, no mês de maio, agora, no dia 24, foi o ano recorde em relação ao imposto, foi 1 trilhão, 11 dias antes do 1 trilhão de 2018. Quer dizer, a cada dia que passa, não só o número de imposto aumenta, mas também o valor, porque a moeda reduz o seu valor. Então, essa questão de simplificar, até porque a maioria da população, de fato, não entende o que está pagando, a maioria, de fato, e principalmente empresários que estão no comércio, pagam sem saber para qual é o destino que aquele imposto está sendo colocado. A própria população não tem a ideia do valor, por exemplo, do IPTU. O IPTU, que talvez seja o imposto que mais traz recursos para a cidade, muitos deixam de pagar porque consideram que é um imposto irrelevante, mas não, é que o imposto tem uma volta. Então, eu acho que é importante também fazer um esclarecimento em relação aos impostos e essa unificação vem acrescentar. Bom, voltando aqui para a Câmara Municipal, mais um projeto que foi de autoria da vereadora Lucimar Ponciano, que trata, então, da adaptação para pessoas com deficiência das academias ao ar livre. Exatamente, Leilane. Esse projeto foi protocolado no ano passado e a vereadora trouxe agora esse ano para a pauta. Você confere aí a instalação de academia ao ar livre com adaptação para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. A Lucimar apenas acrescentou uma emenda em relação ao projeto, que é um tempo para que a Prefeitura possa se adequar a esta nova lei. A Prefeitura tem um orçamento já especificado. Então, quando você entra com uma lei que altera todo esse recurso, que ela precisa fazer esse remanejamento, às vezes fica um pouco complicado. Então, o que mudou foi que essa lei passará a vigorar a partir de 2020. Foi por própria vontade da Lucimar Ponciano, é claro que ela recebeu a sua orientação, mas ela mesma aceitou fazer essa situação. Então, entre 2020 e 2021, a Prefeitura terá a obrigação de fazer pelo menos 50% das academias estar adaptadas para esta questão. Lembrando que as academias deverão ter 20% dos seus equipamentos adaptados para este grupo de pessoas. E depois de 2021 até 2022, os próximos 12 meses serão os próximos 50%. Então, a partir de 2020, poderemos ver essa mudança em relação à academia ao ar livre para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. E no quinto projeto, então, que falava sobre o combate a escorpiões com o uso de galinhas da Angola, foi arquivado, Márcio? Foi arquivado, Tamiris, fim da discussão, fim da polêmica, que vem durando pelo menos dois meses. Lembrando que a primeira vez que o projeto esteve na Câmara foi no dia 30 de abril. E houve toda aquela discussão, a gente comentou bastante disso na época e também na terça-feira. E o vereador não justificou, apenas no momento em que iria se começar a discussão, ele pediu o arquivamento do projeto. Então, aquele projeto que relacionava a galinha da Angola para combater escorpiões e animais peçonhentos na cidade, o projeto é arquivado a pedido do próprio autor, o vereador Juarez Araújo. O último projeto entrou, então, ali ontem mesmo, na pauta da ordem do dia e se trata de uma mudança aqui na própria Câmara Municipal. Exatamente, uma questão mais interna, Leilani, de uma maneira bastante geral também, trata de colocar um cargo a mais na questão do TI aqui da Câmara, tecnologia da informação, seria um analista de suporte de tecnologia da informação, por meio de concurso. Então, em breve, teremos um concurso para este cargo, com salário de R$ 3.200 e alguma coisa, não me recordo, mas essa é a parte mais importante do projeto. Também tem algumas outras questões em relação à vacância de um dos cargos daqui, que é em relação às estatísticas e também uma revogação de uma lei que diz respeito a reconduções de secretários. Mas, de uma maneira geral, uma questão bastante interna, aprovada por unanimidade. Bom, e você pode acompanhar tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal através do nosso site, o jacarei.sp.leg.br. Lá você encontra as principais notícias do Poder Legislativo e também acompanha o trabalho dos vereadores. E aqui no Bom Dia, claro, você confere alguns destaques no nosso quadro Momento Legislativo. Primeiro vereador, então, a apresentar aqui no nosso quadro, Arildo Batista, do PT, ele pede limpeza, remoção de entulhos e placa de proibido jogar lixo em córrego da Avenida Mância Dias, lá no Jardim Nova Aliança. Bom, esse pedido, ele... É triste porque, na verdade, nem deveria existir uma placa ali de que é proibido jogar lixo porque as pessoas nem deveriam jogar o lixo em córrego ou em local inapropriado. Vamos, então, para o próximo vereador. O vereador Luiz Flávio, do PT, pede providências para acabar com o problema de falta de escoamento de águas pluviais na Avenida Amaury Vasques, no Jardim Emília, um bairro que enfrenta muitas dificuldades em épocas de chuva. Vamos, então, para o nosso último vereador. O vereador Fernando da Ótica, do PSC, enviou ao 41º Batalhão da Polícia Militar pedido de rondas ostensivas no Bandeira Branca 1 e 2 e nos Chácaras Reunidas e Garapés. O vereador, então, preocupado com a segurança nesses bairros. E no último mês, o governo federal aprovou o projeto que proíbe o uso e a comercialização da chamada linha chilena em Jacareí. Saiba agora mais sobre os detalhes no nosso quadro É-Lei. É-Lei. Lei nº 6.262, de 26 de abril de 2019. Acrescenta a proibição da chamada linha chilena na lei que dispõe sobre a proibição do uso e comercialização de serol na cidade de Jacareí. A nova lei altera a legislação que proíbe o serol na cidade de Jacareí e acrescenta a linha chilena na lista de produtos proibidos em ser utilizados e comercializados na cidade. Aconteceu neste mês de maio a entrega do prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Um reconhecimento aos gestores que incentivaram os pequenos negócios em suas cidades. Foram 137 projetos inscritos. Jacareí concorreu em duas categorias e recebeu a outorga do selo Prefeito Empreendedor. Confira como foi o evento. Na noite de 21 de maio, as cadeiras do Auditório Simão Bolívar no Memorial da América Latina em São Paulo foram ocupadas por prefeitos, vereadores e autoridades de várias cidades do estado de São Paulo. Todos se reuniram no local para acompanhar o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, um reconhecimento aos gestores municipais que tiveram ações de apoio aos pequenos negócios, incentivando a cultura empreendedora em seus municípios. Ao todo, foram 137 projetos inscritos em todo o estado de São Paulo, disputando prêmios em oito categorias. Jacareí concorreu ao prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor em duas categorias, compras produtivas de pequenos negócios e inclusão produtiva e apoio ao MEN. Os projetos inscritos pelo município foram Jacareí Cidade Empreendedora e mapeamento de cadeias produtivas de Jacareí. Em ambas, a cidade não levou o principal troféu, mas voltou para a cidade com a outorga do selo Prefeito Empreendedor, assim como outras 61 prefeituras do estado. Esse selo é o reconhecimento do Sebrae pelos projetos que estamos desenvolvendo em parceria com o Sebrae. Então eu quero parabenizar toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É importante inscrever os projetos, as políticas da cidade para se tornarem conhecidos e serem avaliados, para a gente corrigir rumos, para a gente melhorar e continuar avançando no apoio ao micro e pequeno empreendedor, que é aquele que gera empregos na cidade. Ambos os selos foram de projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O secretário Carlos Amagai exaltou o reconhecimento do trabalho e os resultados comprovados pelos projetos. Para nós da Secretaria é uma grande satisfação. É sinal que o nosso trabalho está indo no lado correto, certo. Foi dois anos de trabalho, né? Eu acredito que agora, em 2019, nós poderemos mostrar trabalhos muito mais concretos, com indicadores e, quem sabe, concorrer a um prêmio nacional. É a nossa intenção. A Câmara esteve presente no evento, representada pelo vereador Aderbal Sodré e pelo presidente Abner de Madureira. Tanto Abner quanto o prefeito falaram da importância do Poder Legislativo trabalhar em conjunto com o Executivo, para que a cidade possa se desenvolver cada vez mais. Os novos vereadores dessa atual legislatura têm falado bastante com respeito à desburocratização para o empreendedor. Facilitar para que os empreendedores venham para o nosso município. No Brasil é muito difícil empreender. E o município de Acarei tem trabalhado forte para isso. E os vereadores têm contribuído para esse progresso. divulgar, orientar e cooperar com eles. Todos os pequenos e micros dependem muito de iniciativas, tanto da Prefeitura, da Câmara, como do SEBRAE. Nesse sentido, nós viemos prestigiar esse momento, que é importante para a nossa cidade. Legal. Então, você acabou de conferir como foi o evento. E aqui a gente continua, então, conversando com o Márcio. Márcio, ontem nós tivemos audiência pública aqui na Câmara. Hoje nós também teremos de prestação de contas da saúde. Mas ontem, conta um pouquinho para a gente, Márcio, como foi a sessão? Bom, ontem tivemos uma audiência pública em relação à questão da Santa Casa. Aquela discussão se ela será devolvida para a Irmandade, se continuará da forma como está, se haverá a municipalização, porque, de certa forma, na prática já acontece, já é a Prefeitura quem banca praticamente 99% da Santa Casa. Então, o secretário de governo, Sérgio Florencio, esteve aqui para elucidar algumas questões, principalmente em relação a números, em relação à dívida, que já está chegando por volta de 100 milhões de reais, em relação à quantidade que a Prefeitura repassa mensalmente para a Santa Casa, que gira em torno de 3,2 milhões, às vezes chegando até 3,5 milhões, ou seja, praticamente todo o custeio da Santa Casa, mais uma parte da dívida. O Sérgio Florencio disse que já existe, já acontece uma certa amortização da dívida, uma estabilização da dívida, que ela não está nem crescendo e também nem abaixando tanto. Então, a Prefeitura disse que está conseguindo manter essa questão. Alguns vereadores estiveram presentes também para perguntar. Munícipes cerca de 13, 14, muitos ligados mais a partidos, mas outros vieram por conta própria também para questionar a respeito dessa devolução, desses números. E é uma discussão para a transparência, para as pessoas ficarem sabendo do que está acontecendo, para que haja prazo, quando que vai acontecer, se vai acontecer. Então, de uma maneira geral, foi mais uma conversa entre um grupo de pessoas mesmo, para vermos quais serão os próximos capítulos em relação a isso. Se haverá municipalização, se haverá essa entrega, porque se entregar para a Irmandade, provavelmente a Santa Casa não se sustenta, já que a Irmandade é claramente, como todo mundo sabe, uma instituição que já está praticamente falida. Se será entregue, geralmente é uma universidade que deve ter algum tipo de interesse. Então, vamos aguardar aí para ver qual será o próximo destino. Caso a Santa Casa deixe de existir, a Prefeitura provavelmente terá que investir num hospital. Márcio, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Bom Dia. Semana que vem a gente se vê de volta. Obrigado a vocês. Obrigada, Márcio. Nós vamos para o intervalo e na volta receberemos a Lucimara Oliveira, que é presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui da cidade. Bom dia, volta já. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí. Colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm quatro anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. O combate à dengue também depende de ações cotidianas de todos nós. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada. Evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença é a melhor forma de vencer a dengue. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções. Entre elas, a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. A cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Diz que 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Dinheiro é bom, não há dúvida, mas é sujo. Em apenas uma nota, é possível encontrar mais de 93 tipos de bactérias. Muitas delas o organismo humano combate e não causam mal nenhum. Mas outras podem causar doenças como rinite, conjuntivite e infecção intestinal. Já as moedas são portadoras de vírus que podem causar gripes e diarreia. Por isso, quem mexe com dinheiro, principalmente em comércio de alimentos, deve ter diversos cuidados. Quem cobra não pode ser a mesma pessoa que vende. E para todo mundo vale a máxima, prevenir para não remediar. Basta lavar as mãos ou usar álcool gel. É simples, seguro e recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí. E encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 61.4 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. Jacareí.sp.leg.br Estamos de volta e nesse segundo bloco vamos conversar com a Lucimara Oliveira, que é presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui de Jacareí. Simara, seja muito bem-vinda. Obrigado. Bom, para a gente começar, às vezes quem está em casa não entende bem qual que é o papel do Conselho quando a gente fala de Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. O Conselho, ele trata de políticas públicas municipais e o que ele vai criar? Ele vai criar leis, leis de direitos da criança e adolescente dentro do município. Inclusive, recentemente ficou disponível no site o Plano Municipal de Atendimento à Criança e Adolescente, dos Direitos da Criança e Adolescente, tá? E a gente trata, fiscaliza, fiscaliza entidades, fiscaliza entidades. Vocês trabalham em parceria também com entidades, né? Trabalhamos em parcerias com entidades e agora vão sair os projetos. Legal. Atualmente, nós saímos, saiu o edital número 1 nesse ano, onde nós recebemos os projetos das entidades. Recentemente, nós votamos e escolhemos 4 entidades para serem contempladas. 4 não, 2 entidades. 5 apresentaram os projetos e 4 e 2 foram escolhidas. E como é que funciona essa parceria com as entidades, né? Eu sei que você, quando a gente fala em conselho, é uma parceria, né? Do poder público, da sociedade civil e do poder executivo também. É uma correlação ali entre, para todo mundo da sociedade, de fato, ser representado. E como é que funciona essa atuação do conselho junto com as entidades, no caso, essas duas que foram selecionadas nesse ano? É, agora vai ser feito um contrato de parceria com elas, onde elas vão apresentar o projeto delas e vai ser desenvolvido durante o ano. E durante o ano, o dinheiro que tem no fundo municipal da criança e adolescente vai sendo liberado para as atividades, projetos sempre envolvendo criança e adolescente. E também, outra forma que a gente atua é com a educação, com palestra, divulgando o ECA e eventos de roda de conversa com crianças e adolescentes nas escolas, na Fundação Casa, o ano passado nós fomos, também fizemos uma roda de conversa. Fizemos, em parceria com a educação, palestra e atividades na Faculdade Anhanguera e podemos realizar parcerias com diversas entidades e órgãos, envolvendo criança e adolescente. Legal, Lucimara. E você disse, então, para a gente que existe um fundo municipal que custeia também esses eventos e auxilia entidades que são parceiras de vocês, explica para a gente de que forma, de onde vem esse dinheiro que fica nesse fundo e de que forma, então, esse dinheiro é distribuído entre as entidades? Certo. Esse fundo, a captação do fundo vem de recursos municipais e doações feitas por pessoas jurídicas e físicas. As pessoas jurídicas podem doar até 1% do imposto de renda e as pessoas jurídicas até 6% do imposto de renda. Isso depois é revertido para elas mesmas no ano seguinte. Certo? E como tem sido a participação das pessoas com as doações no imposto de renda? Olha, as pessoas físicas, algumas já têm o hábito de fazer essa doação, mas nós precisamos divulgar mais a importância dessa doação para o projeto, que esse dinheiro é aplicado nos projetos envolvendo as crianças e adolescentes, nas entidades que apresentam esses projetos para nós. Inclusive, a gente tem uma matéria sobre isso, né? Tem sim. O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente realiza diversas atividades ao longo do ano, apoiado em muitas entidades assistenciais de Jacarei. E essas instituições, muitas vezes, sobrevivem durante esses 12 meses por meio de doações, que você pode fazer por meio do imposto de renda. Por meio da Declaração do Imposto de Renda, o contribuinte pode fazer doações para algumas entidades assistenciais de Jacarei. Toda empresa pode doar até 1% do imposto devido a projetos selecionados que atendam os direitos da criança e do adolescente. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, explica o processo. Pode ser feito pelas pessoas físicas, até 6%. É feito através do imposto de renda, né? Lá tem um caminho que você pode seguir para fazer essa doação. E pessoas jurídicas também estão acostumadas, elas também, dentro do imposto de renda, elas podem fazer até 30 de abril. Como esse ano já encerrou, para a pessoa física, ela pode fazer durante todo o ano. E as pessoas jurídicas, geralmente, costumam fazer no final as suas doações. Segundo o Lucimara, essa doação do imposto de renda às entidades são de grande importância porque abastecem financeiramente essas casas para desenvolverem os projetos específicos. Essas doações são importantes para financiar vários projetos dentro das entidades, inclusive para financiar eventos envolvendo crianças e adolescentes, inclusive envolvendo parcerias entre o CMDCA e uma faculdade, entre o CMDCA e ONG. Também o CMDCA pode promover parcerias. As pessoas físicas também podem colaborar. Elas podem destinar 6% para as instituições credenciadas ao CMDCA. Basta entrar no site da Receita, clicar no ícone do imposto, e depois na opção Destinação. Toda doação entra num fundo próprio do CMDCA e é distribuído através de financiamento de projetos. Todo ano é lançado um edital de financiamento de projetos. E só podem se inscrever as ONGs, as OSCs, que estão credenciadas, têm registro no CMDCA. Eles podem apresentar projetos e aqueles que forem escolhidos por uma comissão especial serão contemplados. Para se ter uma noção da relevância dessas doações, somente em 2018 foram cerca de R$ 450 mil recebidos pelo fundo. Tudo na forma de doação, e não necessariamente somente pelo imposto de renda. Se você quiser, também pode doar na conta da Caixa Econômica Federal, agência 0314, na conta 006-001-256-0. Mais informações no telefone 3951-0132 ou pelo e-mail cmdca.jacarei.com.br. O endereço do CMDCA Jacarei é a rua Lamartine de Lamare 153, no centro. Tem entidades que não têm recursos, então depende de todas as doações que entram. Então faz muita falta para as entidades. Tem entidades sempre esperando esse momento do edital para poder se inscrever. E elas se sustentam praticamente o ano todo com esse dinheiro? O ano todo. O ano todo, porque inclusive pode ser feito em parcelas ou de uma vez é feita a doação. Daí depende do tipo de contrato que é feito. A gente está falando aí das doações, né? Que a entidade se mantém justamente dessa doação que vem do Conselho. Nesse ano, especificamente, foram escolhidas a JAN e também a CEPAC, duas organizações aqui da cidade que fazem toda a diferença para quem tem deficiência, algum tipo de deficiência física e também, no caso da JAN, para jovens que estão aí buscando o seu local no mercado de trabalho. Então isso, o Conselho consegue atuar não só com essa ajuda financeira, mas também com uma participação efetiva nessas duas organizações, tanto na CEPAC quanto na JAN. Sim. E se eles precisarem, né, de, por exemplo, que nós façamos a apresentação lá, como já foi feito várias vezes, a gente vai para divulgar o ECO, o Direito das Crianças, além da ajuda financeira, né, pelos projetos que foram escolhidos deles. E eles sempre apresentam também, né. Esse ano, cinco apresentaram projetos, a Fênix, a Fundação Casa, a Rugby, a CEPAC e a JAN, mas só duas foram contempladas, infelizmente, né. Mas nós, daqui a mais ou menos um mês, estamos querendo lançar um novo edital, para que essas que não foram contempladas possam apresentar novamente seus projetos e ter mais chances de serem aprovados. Porque o dinheiro está aí para ser usado com as entidades mesmo, com as crianças e adolescentes, que é elas que são a nossa prioridade. Quando a gente fala que eles não foram contemplados, é porque é baseado no edital, todo um processo. Um edital de chamamento, todo um processo, onde tem uma comissão especial que analisa esses projetos, dentro, né, de uma lei. Agora, uma coisa que, assim, às vezes a gente fica na dúvida, né, o conselho, ele é específico para a criança e para o adolescente, mas ele tem alguma atuação com os pais dessas crianças? Como funciona isso? Porque, na maioria das vezes, o pai é quem leva, o pai é quem busca, o pai é o responsável ali, justamente pela educação dessa criança, e, às vezes, falta ali um aconselhamento, falta uma ajuda mesmo na hora de educar da forma correta. Como é que o conselho trabalha junto aos pais? O conselho também recebe denúncias, né, uma das funções do conselho é receber denúncias. E quando chega, no caso, geralmente vem de pais ou familiares que vêm fazer essas denúncias. Daí, nós, enquanto conselho, nós orientamos e encaminhamos aos órgãos, né, da sociedade, se for para atendimento no CREAS, no CRAS. E, com relação especificamente à família, já tem os órgãos, né, dentro do CREAS e CREAS que fazem esse trabalho com a família. Então, a gente orienta. Direciona. Direciona. Legal. A gente vai fazer uma pausa aqui com a nossa conversa com o Alucimaro, porque agora é hora de conferir as vagas de emprego e também de estágio que estão disponíveis no PAT aqui de Jacareí. Bom, uma vaga, então, para a pessoa com deficiência, para ajudante de farmácia, uma vaga também para a pessoa com deficiência, para auxiliar de limpeza, três vagas para vendedor de consórcio e uma vaga para funileiro de veículos. Outras vagas também estão disponíveis para você consultar, é só dar um pulinho lá no Atende Bem Trabalhador, que fica na rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às quatro e meia da tarde. Você também pode conseguir outras informações através do site da Prefeitura Municipal, o www.jacareí.sp.gov.br. Lucimar, eu queria te fazer mais uma pergunta também, em relação ao papel do CMDCA, existe uma confusão entre qual é o papel do CMDCA e qual é o papel do Conselho Tutelar, por exemplo? Ah, existe, né? Muitas pessoas, inclusive, ligam lá pensando que a gente quer o órgão para atuar enquanto Conselho Tutelar. Daí nós fazemos uma explicação e também orientamos a pessoa e direcionamos para o Conselho Tutelar. Inclusive, existem até dúvidas contra a própria atuação do Conselho Tutelar, às vezes. Que, por exemplo, eles pensam que o Conselho Tutelar é um órgão, ele é ligado ao CMDCA. Nós fiscalizamos, o CMDCA fiscaliza o Conselho Tutelar, mas em conta as suas ações. Mas o Conselho Tutelar, às vezes eles pensam que o Conselho Tutelar, por exemplo, ele tem que ir e pegar o jovem numa danceteria, lá. Não é nada disso, eles não têm poder de polícia. Mas de aconselhamento e aí de encaminhamento, né? Como você falou, direcionar e para os órgãos responsáveis. Isso, mas para direcionamento. Obrigada. E agora a gente tem mais uma matéria. O Sistema Integrado de Medicina de Jacareí atende centenas de pessoas todos os meses. Lá são oferecidos exames laboratoriais, consultas médicas com diversos especialistas e outros serviços que ajudam a população a cuidar da saúde. Conheça melhor o SIM de Jacareí. O SIM é o Sistema Integrado de Medicina, órgão público responsável pelo atendimento médico, especializado aqui no município. O SIM no município, ele atende a todas as consultas e especialidades e presta alguns serviços de exames complementares. Localizado na Praça Luiz de Araújo Máximo, no bairro Jardim Paraíba, aqui são atendidos pacientes encaminhados das unidades municipais de saúde da família, as UMSFs, para consultas e exames com médicos especialistas. Nós temos diversas especialidades aqui no SIM. Nós começamos com alergologia, cardiologia, ortopedia, endócrino, reumatologia e outras especialidades também. E nós entrevistamos pacientes que estavam no SIM, esperando para serem atendidos, para sabermos a opinião da população sobre o serviço oferecido. Então, o atendimento no SIM, geralmente, o que eu vejo, tem muita gente, realmente. Então, a gente não tem o que reclamar, porque é centralizada, muita gente, são vários especialistas. Só que o que a gente nota muito aqui, é que as pessoas que atendem, eles têm um pouco, vamos dizer assim, de lentidão. Sabe? Eu acho que poderiam agilizar um pouco mais o atendimento. Como foi o seu atendimento hoje aqui no SIM? Muito bom, não posso reclamar do SUS de maneira alguma. Me trata muito bem, é tipo um convênio dos melhores para mim. O atendimento que é ruim e a espera também, entendeu? É muito longo, é muito demorado, é muita gente. E eu acho muita falta de respeito isso aí, né? Com o ser humano, né? Porque a gente, condições de pagar um convênio é muito difícil, é muito caro. O SIM recebe por mês cerca de 11 mil pessoas, estando sempre assim, lotado. Eliana Montenegro, diretora de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde, falou sobre as filas de espera do SIM. Olha, isso depende de cada especialidade. E, como nós tínhamos uma fila represada de mais de três anos, quando a gente assumiu, acontece o seguinte, nós estamos realmente tocando essa fila da maneira como pode ser tocada. Nós temos dificuldade em contratação com algumas especialidades, mas está sendo muito mais rápido, algumas filas estão sendo, assim, totalmente abolidas em algumas especialidades, mas ainda não são todas. Uma das alternativas para a redução das filas de espera é o novo aplicativo oferecido pela Prefeitura, o Feste Cidadão, que você pode baixar no seu celular e acompanhar os dias e os horários de suas próximas consultas. A ideia é diminuir a quantidade de faltas, pois, de acordo com a diretora Eliana Montenegro, o absenteísmo chega a 20%. O aplicativo, ele vem com mais uma ferramenta para a gente tentar que esse absenteísmo diminua, porque a pessoa, uma semana antes da consulta, ela vai receber uma mensagem dizendo que ela terá consulta em tal data e aí ela poderá desmarcar se ela não puder comparecer. Se ela puder comparecer, está tudo correto. Se ela desmarcar, essa vaga será aproveitada por outra pessoa. Então, são muitas pessoas que precisam do SIM durante o dia, durante o mês, então o SIM sempre tem muitas filas. E, então, aí no final, a Eliana comentou que uma das ferramentas que a Prefeitura descobriu para poder sanar um pouco desse problema de filas foi, então, o aplicativo, para poder, então, agilizar mais e para as pessoas poderem lembrar das suas consultas e não faltarem. Porque a simples falta pode ser uma confusão, né, Leilani? É, a gente até entende, né, que realmente é uma dificuldade o sistema público de saúde, isso não é uma realidade só aqui em Jacare, é uma realidade no cenário nacional. Mas esse aplicativo foi lançado no último dia 3 de abril, aniversário da cidade, com esse objetivo mesmo. Então, se você aí de casa, às vezes, marca uma consulta, daqui dois meses a minha consulta fica fácil de esquecer. Então, a ideia do aplicativo é justamente essa, de lembrar você, claro que também não isenta, não anula a remarcação da consulta no próprio posto de atendimento, mas auxilia, então, a você aí de casa, você que utiliza o serviço público de saúde a conseguir lembrar e administrar de uma forma melhor para, assim, diminuir o número de faltas e conseguir, de fato, atender mais gente dentro dessa realidade e mudar a experiência de algumas pessoas que a gente viu ali na matéria e que não foram muito positivas. e transformar, talvez, o nosso sistema de saúde. Exatamente, sempre um tema muito delicado, não é? Então, toda melhoria é sempre bem-vinda, né? Exatamente. Bom, voltando aqui com a Lucimara, a gente falou no comecinho que o Conselho Municipal ele é formado por várias pessoas, né? Tem poder público, tem sociedade civil. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como é que funciona esse mecanismo aí para se formar um Conselho. Tá certo. No CMDCA ele é composto por 28 membros, sendo 14 titulares e 14 suplentes, onde 7 são do poder público e 7 da sociedade civil. Alguns são por indicação, outros têm que ser escolhidos numa conferência, inclusive, que já foi realizada, né? E agora, na próxima reunião ordinária, do dia 5 de junho, será a primeira reunião onde a gente vai escolher a mesa diretora, que é composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e tesoureiro. E as reuniões são realizadas as primeiras quartas-feiras de todo mês, né? Fica aberta a população, a população pode participar, onde ela pode ser ouvida, não pode votar, mas pode sugerir pautas também para a nossa reunião. E qual a importância, Lucimara, da participação da população nesses órgãos? Já que metade, então, são membros da sociedade civil, qual a importância da população se preocupar, de buscar saber o que acontece no CMDCA? É importante a população participar e levar às dificuldades, aos problemas que elas estão encontrando, principalmente em relação, realmente, à criança e adolescente, né? Porque, assim, a gente pode ver que tipo de atividade a gente pode propor para aquela região, junto com o poder público, com a prefeitura, que é uma grande parceira, a gente pode fazer essas ações. Legal. E vocês possuem encontros mensais, é isso? Isso. Uma vez por mês, que são as reuniões ordinárias, né? E é aberta a toda população, primeiras quarta-feiras do mês, às nove da manhã, na sala dos conselhos, que é a Rola Martini e o Delamare 153. Então, toda a primeira... Principalmente os jovens também, a gente recebe os jovens, né? Que eles são bastante atuantes também. Então, toda primeira quarta-feira, às nove da manhã, lá na sala dos conselhos, acontece a reunião de vocês. Isso. Legal. E, além dos membros, né? Dos 24 conselheiros, 28 conselheiros, né? Qualquer membro da população, inclusive jovens, podem participar. Podem participar da reunião, Zé. Você é presidente do conselho, né? Nesse momento, mas dura só dois anos, né? Dois anos. O mandato, mas já tem aí uma previsão de uma nova eleição, que é para outubro, mas as inscrições estão chegando, já é daqui a um mês, mais ou menos? Isso para conselho tutelar, né? Então, as eleições aqui para a nova gestão do CMDCA será no próximo mês, né? E para o conselho tutelar será em outubro, mas as inscrições para os conselheiros já abrem em julho, a partir de julho. Então, é só procurar vocês lá para eu conseguir entender como é que é esse processo de inscrição e poder participar, talvez, sendo um conselheiro. Isso. Bom, é isso aí. Então, Lucimara, obrigada, viu? Pela sua participação aqui com a gente. Obrigada por ter vindo explicar um pouquinho do trabalho do CMDCA. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês. Obrigada pelas informações, Lucimara. E o Bom Dia fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o nosso trabalho pelas redes sociais, Facebook ou Instagram. E a gente tem também bastante conteúdo produzido na nossa TV lá no nosso canal do YouTube. Bom, é isso aí. E lembrando que a partir do próximo domingo, dia 2 de junho, a TV Câmara passará a funcionar em outro canal, que vai ser o 39.2 UHF. Então, se você nos acompanha via sinal aberto, sintonize novamente o seu televisor para você continuar com a gente aqui acompanhando toda a nossa programação. A gente se vê amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri